No último sábado, dia 19 de setembro, a Escola de Samba Império de Casa Verde fez uma grande festa para escolher o Samba Enredo para o Carnaval 2010. Com o enredo Itu, Fidelíssima Terra de Gigantes, a Escola da Casa Verde promete um gigantesco carnaval, com a assinatura do carnavalesco Marco Aurélio Rufim. Quatro sambas chegaram à grande final. E as torcidas fizeram a festa. Bandeiras, papel picado e até alegoria nas apresentações dos concorrentes. A diretoria da escola anunciou já na madrugada de domingo o resultado. Empate entre dois sambas. Um dos sambas, a parceria de Bruno Ribas, Bia, Fran Souza, Fabinho LS, Vinícius Baiano e Osasco. O outro é de Marcelo Casanossa, Thiago de Xangô e Belo. O outro é de Marcelo Casanossa, Thiago de Casa Verde. O outro é de Marcelo Casanói, Paulo Carlos Pretorio da Large empresária de TopRAco từ 1 emisor da